E aí, beleza meus jovens caçadores? De volta no estrago Bloodborne, mais uma dica fodástica galera. Hoje vou ensinar pra vocês como adquirir, cara, o osso de caçador, né? Mais uma ferramenta de caçador aí. E também vou ensinar pra vocês aqui como pegar o set da boneca, beleza? Exatamente neste local, vocês vão vir pra aquele local ali de cima da catedral, virar aquela direitinha ali, beleza? Beleza? Pegar o elevador aqui nessa parte onde a gente estamos, beleza? Vão desviando aí dos inimigos, beleza? Tem esse camarada aqui chato que fica atirando, beleza? É bem chato, avança exatamente pegando este local que tentem desviar o máximo possível, galera. Não se esqueça de deixar o like, gostei que vai fortalecer demais o vídeo, cara. Se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo como este, beleza? Ativa o sininho pra ficar sempre notificado, beleza? Chega que este ponto ali você pula, vai cair neste local. Vamos lá, vamos avançar que é bem complicado, galera. Bem escuro. A gente vai ter que dar uns pulos, né? Uns saltos aqui pra gente achar uma porta secreta que fica bem ali, bem escondida. Beleza, jovem? Então aqui, ó, vocês podem olhar, beleza? Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui exatamente o local. Olha só. Vocês vão chegar ali na oficina antiga, cara. Bem na oficina antiga, lá é onde a gente vai conseguir pegar o set da boneca e a ferramenta osso de caçador que vai dar uma habilidade bacana pra gente, ok? Olha só, beleza? Tô mostrando aqui pra vocês exatamente onde a gente vai ter que pular. Eu morri algumas vezes tentando, mas vocês podem pular aqui, ó. Desçam por aqui, exatamente neste ponto. E agora a gente vai ter que dar um pouquinho de sorte, cara. A gente vai ter que fazer um salto bem bacana pra gente não errar, né? Porque se errar a gente, cara, vai morrer. Eu vou voltar lá atrás, vamos ter que subir tudo novamente. Beleza, jovem? Então vamos lá, cara. Segue a dica do drag e fica sempre ligado pra não perder nenhuma dica aqui do canal, ok? Assim você vai conseguir pegar muitas coisas aqui em Bloodborne e outras dicas de outros jogos também, ok? A gente tá sempre trazendo dica aí dos jogos. Bom, bora lá, galera. Eu tô olhando bastante aqui, cara. A gente vai só localizar a porta, beleza? Vou mostrar pra vocês ali como pular nela, beleza? Tem algumas maneiras diferentes, né, cara? Alguns pontos diferentes que dá pra você conseguir cair, né? Em cima dela a gente vai tá aqui dar um salto. Bom, é bem neste ponto aqui, cara. Tá vendo, ó? Onde tá os ecos de sangue. É... Dali a gente vai conseguir acessar, né? Neste ponto aqui de baixo. É... Então eu recomendo vocês ir correndo e pular dessa forma, olha só. Muito alto, cara. Olha só, o drag perdeu a vida quase toda. Então, eu creio que se você não tiver com sangue muito grande, cara, olha só, a gente vai abrir a porta e já vai dar caminho até a oficina, beleza? Se você não tiver com sangue muito grande, tentem ir descendo ali mais tranquilamente pra você conseguir um ponto de acesso mais fácil. Ou vocês upem seu personagem, beleza? Pra poder tá conseguindo isso. Beleza, chegamos aí à oficina antiga, cara. Olha só que top. O mesmo local ali do Sonho do Caçador, só que bem antigamente. Tá vendo? Olha só. Beleza, aqui a gente já vai encontrar os itens que a gente precisa. Olha só, tem um baúzinho aqui. Esse que é o nosso primeiro item. Olha só, galera. Aí, o set da boneca completo, cara. Olha só, vocês vão ficar parecido aí, cara, a boneca do Sonho do Caçador, velho. Beleza, vamos lá. Depois eu vou mostrar pra vocês, assim, que a gente sair daqui. Mais um item aqui também, olha só. Osso Antigo de Caçador, cara. Essa é uma ferramenta de caçador muito útil, cara, que consome balas aí de caçador, beleza? Você vai precisar bastante. Olha só, um terço do cordão umbilical, velho. Um dos itens secretos aí do game. Beleza, que vai, né? Você com três, você vai conseguir fazer um final diferente no jogo, beleza? Olha só, a boneca antiga aí, né? Tá quietinha, quietinha, dormindo, ok? Olha só, galera. Aqui, agora, vamos dar mais uma vistoria antes da gente sair, né? Se vocês quiserem dar mais uma olhadinha aqui no cenário. Beleza, eles têm mais algum item escondido, mas, né? Já deixando claro, nesse local, somente os dois itens, né? O osso de caçador e o set completo da boneca. É só pra quem quer ter todos os sets aí, ou até mesmo, talvez, trabalhando com o personagem feminino que quer estar usando. Beleza, galera? Eu só peguei mesmo pra poder ficar na coleção ali, né? E é um item secreto e mostra pra vocês, ok? Mas o osso de caçador é bem útil. Vocês podem vir aqui também. Beleza, tem um ornamento de cabelo, ok? É um item aí do jogo também. Vai ser útil depois. Beleza, galera? Olha só, agora a gente vai voltar para o nosso sonho de caçador. Vou mostrar pra vocês aí como funciona o osso de caçador. E também vou estar equipando o trágio pra poder estar mostrando pra vocês. Beleza, jovens? Então, cara, deixa o like pra poder fortalecer o vídeo, cara. Compartilha aí, beleza? Que esse vídeo aqui é bem útil pra você. Ok, galera? Aqui eu vou mostrar pra vocês que é exatamente o osso de caçador. Beleza? Aí vamos dar uma lidinha aqui pra gente saber como, do que se trata este item. Olha só, a gente ativa ele, ok? Olha só, osso de caçador. Osso de um antigo caçador cujo nome foi perdido. Dizem que ele era um aprendiz velho de Guerman e um praticante da arte de aceleração. Uma técnica especial dos primeiros caçadores. Bom, vamos lá. É bastante apropriado com os caçadores portadores da tocha. Sustentadora pelo sonho surgiram uma arte antiga dos restos de Guerman. Beleza, galera? Aí, né? Um pouquinho falando sobre o item. Beleza? Então, aqui é o seguinte, cara. Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui sobre o set, né? A gente vai equipando o set primeiro antes de estar usando o osso de caçador. Beleza? Vemos aqui chapéu de boneca. Vamos colocar agora aqui o traje, né? Cara, as roupas. Beleza? Olha só. Agora aqui as luvas. E vamos colocar também aqui, no caso, a saia de boneca. Bom, galera, só ficamos aí parecendo a irmã gêmea aqui da boneca aqui do sonho do caçador. Ok? Então, olha só. Este é o set, né? Fica igualzinho, velho. Olha só. A diferença é que a gente tem um personagem masculino, cara. Olha só. Podemos dar uma sentadinha aqui. Beleza? Pra quem quer, né? Gostou e quer usar o set, tá aí, cara. Ele não é forte, mas é mais pra você ficar aí de zoeira, né? Cara, ou jogar no modo co-op. Beleza? Então, olha só. Beleza? Bom, agora a gente vai estar usando um pouquinho do host caçador. Vou mostrar pra vocês aí como funciona. Vocês têm que utilizar balas, olha só. Vocês vão estar utilizando, apertando o quadrado, né? Que é de jogar os itens e vai estar ativando a técnica aqui. Beleza? Olha só, velho. A gente tá tipo aquela acelerada no personagem. Dá pra você esquivar bastante, cara, dos inimigos. Vai ajudar bastante na esquiva. Beleza, galera? Então, cara, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a dica, tenham curtido o vídeo. Beleza? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ficar sempre notificado, cara. Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês. Espero vocês aqui na próxima gameplay de Bloodborne. Que a gente vai estar continuando ali da onde paramos. Ok? E seguir com o nosso detonado do canal. Beleza, jovens? Então, cara, é isso aí. Valeu, jovens. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.